E a previsão é de que o novo terminal rodoviário de Três Lagoas fique pronto no próximo mês. Ontem, inclusive, a Prefeitura iniciou a retirada do muro ali que pertencia à antiga ferrovia, o local que vai abrigar o novo terminal rodoviário. Em continuidade às obras de readequação do antigo barracão da Citocal, que será transformado no novo ponto central de ônibus do transporte público urbano de Três Lagoas, a Secretaria de Infraestrutura iniciou nesta segunda-feira as obras de demolição de muro e calçada do imóvel que pertencia à antiga rede ferroviária. A previsão é de que o novo terminal de embarque e desembarque do transporte público de Três Lagoas fique pronto a partir do próximo mês. De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra não terá valor elevado, já que parte é executada por uma empresa terceirizada e a outra pela própria equipe da Secretaria. Como já existe o prédio, a gente só está quebrando paredes, vai estar fazendo um novo piso, os trilhos que são a parte de alicerce, estrutura, vai ser pintado. Então, assim, o custo não vai ficar tão elevado, né? A parte de fora, que seria a calçada e a parte de pavimentação, isso serão os nossos, o nosso pessoal da prefeitura que vai estar fazendo, então esse custo é nosso, não é, a gente não vai pagar. E se tudo correr bem, Ana, a gente acredita que com o início do mês de setembro essa obra vai estar finalizada, tá? A gente vai estar entregando esse terminal. O galpão da antiga ferrovia por anos abrigou a empresa Sitocal e agora passa por reformas para abrigar o novo terminal rodoviário. Além da reforma, o barracão também terá novas adaptações. Teremos banheiro masculino, feminino, para deficientes também e uma lanchonete também. Até porque teremos, vai ter uma parte de som, TV também, que isso aí já está no projeto. Então vai ficar um lugar gostoso, bem receptivo. Sem contar que vai ficar próximo à Feira Central e aquele espaço todo recebendo melhorias, né, Osmar? É, ali nós teremos ainda várias e várias obras, né? Nós temos a Feira Central, o estacionamento, que já está em construção. Agora já demos início ao projeto na Gessu, que é do Shopping Popular, também que vai ficar o fundo. Teremos também a Cidade Natal, que já é outro projeto que o prefeito já está nos cobrando, que esse projeto já foi apresentado para a gente logo, em breve, que ele quer estar entregando essa obra no aniversário da cidade do ano que vem. Então, cara, aquele lugar vai ficar muito bonito. A parte de pavimentação do fundo, que já é um projeto do nosso Departamento de Obras, que nós vamos estar, em breve, também, dando início a essa pavimentação. Então, aquela área ali vai ficar muito, vai mudar todo o visual, né, digamos assim.